Próximo da capital Porto Velho, um ônibus cai na Ribanceira e deixa feridos na BR-364. O ônibus interestadual, que saiu da cidade de Comodoro, Mato Grosso, se envolveu em um grave acidente. A equipe de reportagem apurou os fatos e o motorista, por motivos não esclarecidos, teria perdido o controle e bateu na mureta de proteção da rodovia e, em seguida, desgovernou e caiu na Ribanceira. O acidente deixou pelo menos 15 pessoas feridas. As últimas imagens que nossa equipe acaba de receber mostram o socorro a passageiros. Das pessoas envolvidas no acidente, também um bebê recém-nascido saiu com muita sorte, inleso. A sua mãe sofreu uma grave fratura na perna. Foi realizado o teste do bafômetro no motorista que conduzia o ônibus e deu o negativo. A equipe do SAMU e do Corpo de Bombeiros prestaram os primeiros socorros ali no local. A qualquer momento, mais informações desse acidente grave na BR-364, próximo à capital Porto Velho. A projetada do Corpo de Bombeiros prestaram os primeiros socorros ali no local. Legenda Adriana Zanotto